Tudo bem com vocês? Então antes da gente começar o vídeo de eu mostrar essa receita aqui de manjar de leite condensado eu já vou pedir para você descer o dedinho aí e deixar o teu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito eu vou deixar a receita tudo aqui no box de informação e gente é maravilhosa essa receita, muito boa mesmo e super rápida e fácil de fazer aí para o fim de semana, para a criançada, para as visitas então vem comigo ver a receita minha gente eu queria mostrar aqui para vocês o que eu colhi na minha horta hoje para o almoço tudo assim orgânico sem agrotóxico nenhum e se você não viu o tour pela minha horta aí eu vou deixar linkadinha aqui em cima para você ir lá e dar uma olhadinha e vamos a receita para esse manjar a gente vai precisar de lógico uma lata de leite condensado da sua preferência eu estou usando essa que era mais baratinha gente 800 ml de leite longa vida integral e 5 colheres de sopa gente colheres assim generosas ó deixa eu mostrar mais ou menos 5 colheres assim de sopa de amido de milho tá é só isso que a gente vai usar para fazer o manjar é só isso que a gente vai precisar vamos misturar e levar ao fogo e para calda de maracujá eu vou precisar de um maracujá inteiro uma xícara de água dessas xícarazinhas assim ó ela tem mais ou menos 230 ml tá gente essa xícara de água e meia xícara de açúcar que é equivalente a aproximadamente 5 colheres de sopa de açúcar tá então aqui está medidinho os 800 ml de leite gente a gente vai acrescentar aqui na numa panela os 500 e aqui está os 300 mais os 300 ml que ficaram então 800 ml de leite aqui nessa vasilha gente e a gente vai dissolver nesses 800 ml de leite as 5 colheres de amido de milho peraí assim ó pronto não pode desperdiçar né só dissolver dissolve muito fácil porque ele tá frio o leite tá gente é leite em temperatura ambiente ó dissolvemos o amido já tá todo dissolvidinho agora a gente vai acrescentar a caixinha de leite condensado que pode ser de qualquer marca da tua preferência aí né se você gosta de usar aquele carinho pode usar aquele carinho mas eu tô usando esse aqui que é muito bom também e tava em promoção no mercado tem gente que falar nisso é um absurdo né tem esse condensado creme de leite então nem isso fala deixar esse restinho aqui que eu não sou boba nada que eu vou comer de colher agora a gente mistura e vamos levar essa misturinha aqui ó do leite condensado do amido de milho das 5 colheres de amido de milho 800 ml de leite e de uma caixinha de leite condensado não precisa açúcar tá ele já fica bem assim doce muito bom pra essa quantidade de leite e essa caldinha de maracujá gente é o tchan que dá essa receita fica esse doce com com aquele azedinho doce azedinho da da calda nossa fica espetacular vocês até podem fazer com outra calda aí de gameixa de goiabada de qualquer tipo de geléia que vocês tenham que dá pra fazer uma caldinha mas eu amo essa de maracujá então vamos levar ao fogo comigo e mexendo agora sem parar tá gente até ele engrossar e cozinhar tá começando a engrossar e ele engrossa de uma vez a gente tem a impressão até que vai empelotar mas não se preocupe ó já engrossando é muito rápido foi uns 5 minutinhos eu vou abaixar o fogo agora porque eu gosto de deixar a minha misturinha cozinhando pra realmente não ficar com gosto do amido tá ó vocês podem ver que não empelotou a gente tem impressão que empelota mas é só não parar de mexer e agora você tipo dá umas batidas vigorosas que ele fica um creme ele fica bem lisinho e bonito ó eu deixo cozinhar mais uns 2 minutinhos depois que levanta fervura assim mas mexendo sempre pra não queimar no fundo tá pra não passar gosto de queimado pra receita de vocês então nada de largar no fogo e ficar deixando cozinhar por quê? porque depois vai queimar lá no fundo fazer rapa e passar gosto pro teu amido e não é o que a gente quer eu desligo gente quando eu começo a fazer assim ó como se estivesse fazendo um brigadeiro e começa meio que querer soltar do fundo ó quando eu viro assim deixa eu mostrar pra vocês quando eu faço assim ó tem tipo de cola do fundo nessa hora que eu desligo pronto misturo bastante pra ficar um creme bem lisinho eu bato assim bem olha que creme mais bonito gente mais lisinho sem grumos nenhum ó olha isso olha isso que maravilha gente agora eu vou untar uma forminha dessa ou pode ser qualquer forma tá dá certo com forma de alumínio também que vocês fazem pudim eu gosto de usar essa que eu faço é de fazer brigadeiro no microondas por falar nisso eu tenho receita aqui no canal também vou deixar linkado aqui e eu vou só untar ela com óleo e já vou despejar e levar ao fogo pra deixar descansar e depois fazer a calda aqui junto com vocês com óleo tá meninas mas é pouquinho óleo viu nada de vocês deixar o negócio transbordando de óleo olha só levemente untada e agora a gente vai despejar a nossa misturinha aqui assim olha olha lá no fundo gente eu não deixei queimar não se preocupe que isso daqui vai ficar pra baixo também tá gente eu só tô batendo pra tirar o ar e agora vamos levar eu vou levar ao freezer tá porque eu quero que que gele mais rápido pra mim finalizar aqui e mostrar pra vocês tá bom mas vocês podem levar à geladeira por umas 3 horas estando geladinho ele endurecendo vocês já podem desenformar enquanto isso vamos fazer a calda gente é muito simples eu vou preparar aqui e depois a gente leva ao fogo uma xícara de água dessas de 220-230 ml meia xícara de açúcar e um maracujá inteiro tá um maracujá todo esse meu maracujá é grande se vocês tiverem um maracujá muito pequeno pode usar dois esse aqui é bem grandão olha pelo tamanho dele na minha mão e eu amo maracujá evita de deixar só sair essa pelinha aqui tá gente ó ó esse tipo de pele assim ó que fica dentro dele eu não coloco não porque eu acho que deixa feio a caldinha tenta puxar só as sementinhas deixa a película dele de fora vamos misturar ah é uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês gente sobre a calda eu esqueci de falar na hora que eu fui falar os ingredientes dela mas eu vou colocar aqui e eu vou deixar na descrição do vídeo também que é a maisena eu coloco uma colherzinha de sobremesa ou então uma tipo um meia uma pontinha metade de uma colher de sopa assim de maisena que na verdade era até pra mim ter deixado um pouquinho de água pra dissolver a maisena mas eu já vou fazer isso aqui então já vou colocar aqui é só isso aqui eu vou até mostrar pra vocês verem que é só ó é tipo assim ó é uma pontinha acho que até muito pra falar a verdade assim ó tipo uma pontinha de uma colher de sopa a gente já coloca aqui porque tá frio vai dissolver geralmente eu dissolvo na água né mas hoje a pessoa esqueceu esqueceu até de falar que ia e essa calda de maracujá aqui meninas ela não dá pra você usar só que não vocês podem usar ela pra sorvete pra rechear bolo pra cobrir torta acho que ela é muito eclética ela dá pra muita coisa ó tá totalmente dissolvida a maisena e agora é só a gente levar ao fogo e mexer de vez em quando tá até ele adquirir a consistência e ele vai ficar com uma cor linda vamos mexer vamos mexer vou mexer agora um pouquinho no início porque tá dissolvendo o açúcar ainda que o meu açúcar é aquele cristal então demora um pouquinho mais pra dissolver mas se vocês estiverem usando o açúcar refinado ele dissolve super rápido né no fogo então eu ainda mexo um pouquinho mais agora no começo depois eu deixo e vou deixando ela apurar sozinha ela vai ficar uma calda linda amarelinha translúcida e cremosa ela não pode ficar uma calda dura tá então não exagerem aí vocês em casa na maisena não é só uma pontinha de colher mesmo ou se você tiver aquele medidor é uma colherzinha de sobremesa essa calda também eu usava muito quando eu fazia bolo no pote gente tartinha no pote ela é muito linda ela fica ótima e ela dura vários dias na geladeira agora ela começou a ferver ó mesmo com a maisena vocês notem que olha ela não engrossou não deu ponto ela vai só apurar mesmo e olha como já tá mais amarelinho gente eu vou abaixar o fogo aqui e deixar ela apurando uns minutos eu vou deixar mais um minutinho aqui o fogo e vocês vão observando porque ela tá bem quente quando ela esfriar ela já vai naturalmente ficar mais cremosa pronto esse é o ponto certo ó ó tem que ela já começa ó ficar mais cremosinha aqui na colher à medida que vai esfriar a caldinha pronta e agora nós vamos levar ela ao freezer também junto com o manjar pra gelar tá bom? e depois eu volto com vocês pra finalizar agora pra vocês ó mas antes eu queria mostrar a consistência da calda que eu falei pra vocês ó essa é a consistência certa gente e agora eu vou desenformar e finalizar aqui pra vocês agora a gente vai colocar essa caldinha maravilhosa agora eu vou cortar aqui com vocês pra vocês verem como que fica tá bom? E assim ficou pronto. Gente, mas tá bom. Vocês não fazem ideia. É a oitava maravilha do mundo. Muito bom, gente. Então não esquece de deixar aquele like se você ainda não deu, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Bye!